O homem se conecta com Deus através do Espírito e isso, queridos irmãos, é o que Deus preparou para nós, a vacina que Deus preparou para nós, que hoje vivemos no Novo Testamento, é a Palavra e é o Espírito, são as duas coisas que nós valorizamos, a razão desta Palavra de hoje à noite é para que você e eu valorizemos o que nós temos, valorizemos a Palavra que nós temos, valorizemos o Espírito que Deus nos concedeu. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ora, o Senhor é o Espírito, o Senhor é o Espírito e todos nós com o rosto desvendado contemplamos como por espelho a glória do Senhor, louvado ser o Senhor. E a Bíblia tem, muitas vezes Paulo termina uma epístola dizendo o Senhor seja com o teu Espírito. E a Bíblia fala, Cristo vive em mim, Cristo é o Espírito e Ele vive em mim. Então o segredo, queridos irmãos, todo para a conexão com Deus é o Espírito. Por isso que hoje, queridos jovens, você que é jovem, você que é adolescente, eu espero que tenha muitos adolescentes assistindo a essas mensagens. Eu peço aos pais que encorajem seus filhos adolescentes a ouvir essas mensagens. Você pode dizer assim, é muito elevado para eles. Não, não é não. Os adolescentes hoje têm um intelecto muito desenvolvido. Se eles podem absorver as coisas do mundo, eles podem muito mais absorver as coisas de Deus. E eles precisam dessa vacina para poder anular as coisas do mundo. Hoje, o que nós precisamos na igreja, o que um cristão precisa hoje, é exercitar mais o seu Espírito, para reforçar a nossa conexão com Deus. Precisamos da nossa mente sim. Precisamos do conhecimento da palavra. Precisamos ler a Bíblia, conhecer a palavra logo. Precisamos ter a palavra fundamental. Mas também nós precisamos estar conectados com Deus. Para que a palavra também seja a palavra rema. R-H-E-M-A. A palavra que supre a necessidade instantânea. A palavra logos é a água na caixa d'água. Está lá, parada, mas está lá. E a palavra rema é a água que sai da sua torneira quando você abre. Você precisa lavar as mãos. Está muito suja. Está com as mãos sujas. Precisa lavar as mãos. Você abre a torneira. Pelo fato de haver água na caixa d'água, tem água na torneira. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Muitos adolescentes e jovens, graças ao Senhor, estão lendo a Bíblia hoje. Mas também há muitos que não estão lendo a Bíblia. Também há muitos adultos que não estão lendo a Bíblia. A internet, o celular está tirando o tempo. Não tem tempo para ler a Bíblia. Mas tem tempo para ler um monte de outras coisas. Quando não lê a Bíblia, não tem água na caixa d'água. Então durante o dia, quando abre a torneira, não sai nada, só sai ar. Por isso que não consegue ser sufrido. Daí culpa, joga a culpa na vida cristã. Que não tem poder, que não ajuda em nada. Claro, o poder vem da palavra. O poder vem do Evangelho. E o Evangelho é a palavra. E Jesus falou. O Espírito é o que dá vida. A carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. João 6,63 É o Espírito que dá vida. As palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. Então, queridos irmãos, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? O que nós queremos mostrar hoje à noite e na semana que vem, é que essa vacina levou 4 mil anos para Deus desenvolver. Eu expliquei na semana passada também que uma vacina para as epidemias, pandemias, normalmente levam 10 anos. E se for rápido, 5 anos, já é bastante rápido. Agora para o coronavírus, não completou um ano ainda. As vacinas já estão às portas. É um tempo recorde. Por que é um tempo recorde? Porque nós temos milhares de pessoas. Todos os países estão envolvidos. Nunca houve um esforço conjunto. Se estão copiando um com os outros, não sei. Mas todos os países estão envolvidos nisso. Para produzir uma vacina contra essa pandemia. Que paralisou. Paralisou o mundo. Arruinou a economia. E causou tantas mortes. E depois, uma vacina, quando é produzida, para se produzir uma vacina, tem a fase de desenvolvimento. Identificar os vírus, a sua genética, todas essas coisas. E a fase laboratorial. E de desenvolvimento. Muitos testes de laboratório. Depois, que se vir que o vírus, que essa vacina tem potencial. Daí, depois de bem desenvolvido, daí vem para a fase de testagem. Em seres humanos. E aí tem três fases. Um pequeno grupo, bem seleto, com boa saúde, é testado neles primeiro. Para ver se há reações adversas. Depois, um grupo maior, com pessoas do grupo de risco, para testar. E no final, passa a fase 1, fase 2. Daí sim, testa. É um grupo bem grande de pessoas. Como no Brasil foi feito, uns meses atrás. E depois de aprovado, sim. Daí sim, é a vacinação em massa. Pois bem. Deus preparou uma vacina para nós. Nós vamos contar toda essa história. A palavra que vocês vão ouvir, vocês já ouviram antes. Mas nós queremos ir para esse lado. Esse lado da vacina. Que tem tudo a ver com a palavra que nós estamos falando hoje. Eu estava lendo aqui. Não terminei de ler. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 16. Toda a escritura é soprada por Deus. E útil. Para quê? Aí vem a eficácia dessa vacina. Para o ensino. Para a repreensão. Para a correção. Para a educação na justiça. E no versículo 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras. Que podem tornar-te sábio. Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E esta vacina também nos salva. Nos livra do pecado. Nos livra do ego. E essa vacina lá na cruz. Dê o cabo. Essa vacina dá cabo. Anula. Vários itens. Essa vacina. Essa vacina. Anula. Os nossos pecados. Anula o pecado. Nossa natureza pecaminosa. O que mais? O mundo. Combate o mundo. Essa vacina também. Combate. O velho homem. A velha criação. E também as ordenanças que nós temos na igreja hoje. As ordenanças que há entre os homens. Então quando Cristo foi para a cruz. Ali foi a fase final da produção dessa vacina. Lá naquela cruz. O pecado foi crucificado. Os pecados foram crucificados. A velha criação foi crucificada. O velho homem foi crucificado. O mundo foi crucificado. Satanás foi crucificado. E também as ordenanças. Que são algo muito sutil. Que destrói a vida da igreja. Destrói a relação entre os homens. Aquilo também foi crucificado. Isso nós vemos em Efésios capítulo 2. É algo bastante profundo. É uma tremenda de uma salvação. O primeiro efeito é a salvação eterna. Essa vacina. Que é a vida eterna de Deus. Que é suprida a nós através da sua palavra e do Espírito. Quando você invoca o nome do Senhor. Quando você recebe Jesus Cristo como salvador. Você recebe a primeira dose dessa vacina. E você passa da morte para a vida. A morte é destruída. A morte é anulada. E você recebe a vida eterna. Louvado ser o Senhor. Você recebe a vida de Deus. A natureza de Deus. Daí começa o processo de transformação. Daí essa vacina é eficaz. Ela começa a trabalhar em você. E nos livra. De todo esse dia que nós falamos. Do pecado. Dos pecados. De Satanás. Do mundo. Do velho homem. Da velha criação. E das ordenanças. Nós vamos ver todo o trabalho. A que Deus se deu. E precisamos valorizar. Quando eu falo valorizar irmãos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sinto que muitas vezes irmãos. Nós que estamos na vida da igreja. Não valorizamos muito o que nós temos. É que nem os filhos de uma família. Rica. Vamos dizer assim. Uma família que tem. Bastante meio. Muitos meios econômicos. E quando comem. Então comem comida assim. Muito boa. Então vamos dizer assim. A mãe faz filé mignon. Todas as refeições. Daí. Daí o filho. Quando vê ali. A mãe serve o filé mignon. Mãe. Filé mignon de novo. Puxa vida. Quantas pessoas. Não comem filé mignon. Uma vez por mês. E é esse filho. Talvez porque. Vive na. Benção. Na riqueza. E não valoriza. Não sabe. E fala. Mãe. Filé mignon de novo. Muitas vezes eu sinto que. Na vida da igreja. Talvez seja assim. É servido. Toda reunião. É servido de filé mignon. E talvez. Alguns não valorizem. Não valorizem. É que nem uma mãe. Eu vou dar o exemplo. Nessa situação de pandemia. Isolamento social. Então muitos não. Não visitam os pais. Por serem idosos. E assim por diante. Daí. Vamos dizer assim. Que eu. Há um relaxamento. E a situação melhora. Por exemplo. Agora no sul do estado de São Paulo. É tudo. A fase verde agora. Então. Já dá para ter mais reuniões. Visita. E assim por diante. Daí vem todos os filhos. Com suas. Com suas esposas. E os maridos. E os netos. Para visitar a mamãe. Mamãe que está idosa. Mas essa mamãe. É uma excelente cozinheira. Ela sabe que vem todos os filhos. Filhas. Os genros. As noras. E os netos todos. Então ela faz aquela comida. Aquela comida. Ela gasta alguns dias. Faz as compras. Para preparar. E faz aquela comida. Mas daí. Um dos filhos. Não aprecia. Chega lá. Daí a mãe fala. Vamos comer. Filho. Olha assim. Daí. Só belisca um pouquinho. Ué. Não vai comer? Não. Eu vou para o McDonald's agora. Tá? Eu vou para a mãe. Eu volto depois. Vou para o McDonald's comer. Prefiro comer um hambúrguer. O que que a mãe vai sentir? Muitas vezes eu sinto que talvez alguns de nós fazemos com Deus. Não valorizamos. Não valorizamos as conferências. Não valorizamos a palavra que nos é dada. Não valorizamos nossos hinos. Que eu falo são top, top, top. Nós gostamos de ir lá fora. Pegar coisa de fora. Ouvir uma mensagem aqui. Uma mensagem ali. Ouvir música de lá. Outra música ali. E ler coisa de fora. Quando Deus nos dá uma tão grande salvação. Algo que pode nos preparar para a vinda dele. Para o reino dele. Nos preparar para reinar. Nós não valorizamos. A gente prefere comer um hambúrguer do McDonald's. Então, querido irmão, não falo isso. Eu não falo isso, irmão. De maneira nenhuma para condenar ninguém. Quem sou eu? Eu falo isso para despertar em você, querido irmão. O espírito de valorizar o que Deus nos deu. Por isso que Hebreus 2, 3 fala. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O espírito de valorizar o que Deus nos deu.